Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras e hoje vou-vos falar de algumas das minhas compras de roupa fashion acessórios dos meus últimos tempos, diria que dos últimos dois meses e há de vir num dos próximos vídeos. Um haul de maquilhagem também há, já não faço hauls há algum tempo, acho eu. E portanto hoje vou-vos mostrar algumas coisas que eu comprei nos saltos da Zara, na Primark. Bom, tem também duas coisas da Shein, Asus e Happiness Boutique, portanto a vida de hoje é isso, por isso vamos começar. Ora, vamos começar com a Happiness Boutique, que é uma loja de acessórios, portanto bijutaria, brincos, colares, pulseiras, etc. Que me enviou dois pares de brincos, muito nos temas que eu gosto, brincos longos ou constelações ou estrelinhas, assim coisas muito pequeninas, mas muito o meu género e eu estou completamente apaixonada e decidi-vos mostrar. O primeiro set que eles me enviaram, na verdade, este aqui eu ainda não experimentei, mas é totalmente a minha cara. O primeiro que vinha no set, eu vou a prostigar-me para vocês verem melhor. O primeiro set é esta barrazinha prateada com fake pérolas muito gira, que eu decidi pôr aqui de lado e depois esta já maior, que é ótima para ser tipo ear cuff, sabem? Para quem tem principalmente o segundo furo como eu, eu adoro estes tipos de brincos e tenho vários ear cuffs, que são aqueles brincos que agarram metade da orelha. E este é, mas eu não gosto daqueles muito, muito grandes, eu gosto de coisas assim mimosas e acho que este que me enviaram é perfeito para mim, que é daqueles que fica assim, sabe? E depois prende, isto é fantástico para quem tem ou um furo aqui no meio, ou para quem tem um segundo furo e fica fantástico, eu posso pô-lo principalmente ou no segundo furo, ou então acho que cá em cima, muito, muito giro, muito dente. Este segundo ainda não o utilizei, no entanto, desde que recebi isto, que tenho estado a utilizar o primeiro aqui neste furo e mandaram uma constelação dourada que é totalmente, aliás, Rose Gold, que é totalmente a minha cara, que é a segunda constelação. E vocês já veem aqui o canal há algum tempo, já me ouviram falar de brincos de constelações. Eu, ano passado, comprei na Accessorize uma coleção das constelações dos signos, comprei o color, na altura até que comprei este, na verdade. Há muita gente a perguntar-me onde é que eu comprei este inicial. Este é da Accessorize, tal como a constelação e as pedras do signo, etc. Tudo isso é da Accessorize, que eu muitas das vezes ando aqui com estes colares e são todos da coleção Z, que é uma coleção que supostamente é banhada, é um bocadinho nada mais cara, mas não corrói, não perde a cor e tem bastante qualidade em termos de bijutaria, vá. E pronto, o ano passado eu comprei o colar da constelação na Accessorize e comprei o brinco da constelação do meu signo, neste caso do Virgem. O primeiro que eu tenho é a constelação da Accessorize e o segundo, que é o maior, que é absolutamente lindo, foi o que a Happiness Boutique me enviou e eu adoro completamente, principalmente estes dois. É perfeito para complementar a minha constelação, que eu já tinha. E portanto, tinha que mostrar este. Tem brincos muito giros para quem gosta assim de coisas mais dainty, aquelas coisas mais minimalistas, mas muito bonitinhas, que fazem uma orelha interessante, vá, no meu ver, é muito giro, muito giro. Anyways, agora passando para, se calhar, Primark, que está já aqui ao lado. Vamos falar das coisas que eu comprei na Primark. Eu não comprei muita coisa. Comprei, primeiro, coisas necessárias e básicas. Discos de algodão dos grandes, custam 2€ e traz um monte deles. Não diz quantos terás. Ah, 100. Portanto, vão a ver. É um ótimo negócio. Comprei, claro, coisas do Harry Potter. E se já vi em algum haul meu com vídeos com todos da Primark, já devem ter percebido que eu adoro coisas do Harry Potter, mas é só reciclar. Depois comprei outra coisa utilitária, estas meiazinhas meio transparentes. É mitácolã, mas só, tipo, até meio da perna. Estas são pretas, isto custa 2€ e traz 5 destas meias. Isto dá sempre muito jeito. Eu compro destas algumas vezes. Depois comprei... Pestanas falsas. Outra vez, uma coisa que eu necessito. Por acaso, estas individuais da Primark eu nunca comprei antes. Mas achei interessante e achei que não era o meu mais experimentar. Eu já ouvi muita gente falar destas pestanas individuais da Primark. Aliás, até das de tira, que não são nada mais e os preços... Então eu pensei, também se for uma porcaria, gastei 1€ e meio. Pronto, isto é 1€ e meio e traz 30 peças de pestanas individuais que eu adoro usar em noivas. E depois comprei um pijama polar do Harry Potter. Isto tem pleno verão, atenção. Vejam só o quanto eu gosto do inverno. Vejam só o quanto eu gosto dos pijamas da Primark ou o quanto eu gosto de pijamas polares. E o quanto eu gosto de Harry Potter. E eu já tenho dois pijamas polares do Harry Potter, mas eu achei que... Nunca era demais. Nunca é demais. Eu não achei, eu acho sempre que nunca é demais. Comprei este polarzinho, que vai ser a minha próxima opção do próximo Natal, que é a 5.00 AM. Este, basicamente, é branquinho na parte de cima e traz uma coruja, uma Edwig, a dizer, The Cupboard Under the Stairs, Surrey, que é onde o Harry vivia. E depois as calças são assim azuis, noite, com montes de Edwigs. E é a coisa mais amorosa de sempre. E é óbvio que eu tinha que trazer, evidentemente. E depois comprei um par de meias. Na verdade, eu tive para trazer três pares de meias, mas trouxe só um par de meias. Porque eu já tinha quase todos. Havia os outros dois que eu não trouxe, aí eu ia lá buscar outra vez, que eu não tinha. Mas pronto, comprei mais este pack de três meias, porque estava a sentir-me... Estava a sentir que queria coisas para o inverno, então comprei estas. Estas são das compridas e traz três. Uma com o Castelo de Hogwarts, uma com a cicatriz e a outra com as quatro casas de Hogwarts. Estas são grandes, quentinhas e lindas e custavam 4€. Da Primark foi só isto. Desta vez eu até fui bastante ponderada a comprar na Primark. Eu, normalmente, na Primark não sou muito ponderada a comprar. E é um bocado mau, porque como é muito barato, eu penso sempre que não estou a gastar muito dinheiro. E depois eu compro tanta coisa, principalmente do Harry Potter, e depois chega ao fim e é tipo... Hum, se calhar gastaste um bocadinho mais do que devias. Ok, calma. E desta vez eu tive esse pensamento que foi... Tu pegas isto de 2€, isto de 2€, isto de 2€, isto de 2€, parece que nunca estás a gastar, mas depois, no fim, quando vês a conta, é tipo... Já, se calhar gastaste um bocadinho demais. Portanto, desta vez fui um bocadinho mais ponderada. Não digo que não vá lá buscar as meias brevemente, porque ficaram na cabeça, mas, para já, foi isto. Depois, comprei na Zara e encomendei online, porque houve uma amiga minha que comprou uma camisola da Zara branca com pérolas, já de inverno, tipo malhas, e eu adorei. Ela, na altura, disse-me que tinha comprado as R$5,99, e eu achei... Ok, as malhas da Zara são fantásticas. Eu adoro coisinhas muito simples, mas com as pérolasinhas é algo que eu acho fantástico. Não quando é demais, mas assim, como ela mostrou a camisola, eu gostei. E achei, bem, R$5,99, malhas da Zara são quindinhas, são até bastante boa qualidade. Vou aproveitar porque as malhas da Zara costumam ser, tipo, de 30€ para cima. E quando fui ao site da Zara, não só estava lá a camisola das pérolas, como estava em rosa bebê, e ainda estava mais barato, e, portanto, eu comprei a rosa pálida, e comprei mais uma t-shirtzinha que estava nos saltos também, e pedi para entregar em casa. A camisola das pérolas é esta, que é absolutamente linda, é rosa e é cropped. Não é um cropped, muito cropped, não é aquele cropped que ela acaba logo a seguir ao peito. É um cropped que vai até meio da barriga e se usar umas calças de cintura subida fica top notch. Mas é assim um bocadinho cropped. É um rosa absolutamente lindo. Eu sei que tenho um monte de malhas rosas, e depois, quando cheguei a casa, pensei, hum, eu tenho um monte de malhas rosas, na verdade, porque o ano passado comprei muita malha rosa. Mas este é um rosa diferente, é um rosa mais bebê, tem as pérolas, é super giro, e as mangas são assim um bocadinho em balão, ao pé do pulso, e eu achei muito gira. E eu não tinha nenhuma camisola assim de manga meio cropped. E o preço foi fantástico, eu já tirei os preços, mas esta custava R$29,95, e eu paguei R$3,99. E acreditem que o tecido é muito, muito bom. E só tenho pena de eu não ter aproveitado o salto um bocadinho mais cedo, porque eu agora, quando fui ver esta e a outra que eu comprei, já estava tudo muito selecionado. Já não havia um de quase tamanho, já não havia muita escolha, e em parte foi culpa minha, porque eu simplesmente senti-me um bocado, eu no salto sinto-me um bocado overwhelmed. Eu há uns anos atrás comprava o meu guarda-roupa todo no salto, hoje em dia eu vou ao salto e vejo tanta coisa que eu sinto-me sobrecarregada, com tanta informação e com tanta coisa, e acaba por não conseguir decidir, e acaba por não comprar nada. E portanto, acaba por ser sempre culpa minha, mas pronto, esta vez nem que sejam duas pecinhas, eu consegui aproveitar no salto e poupei bastante. E depois vi esta, camisola, isto é mais uma t-shirt, mas é uma t-shirt de malha também. E eu já estou ansiosa pelo inverno, claramente nota-se por todas as minhas compras, quase todas são assim já mais direcionadas para o inverno. Vi esta e achei que é simples, mas se eu quiser uma coisa um bocadinho mais dressy, um bocadinho mais clássica, ou um bocadinho mais chanã, não só uma t-shirt preta básica, era ótimo ter esta opção no meu guarda-roupa. E eu vi que era malha, óbvio que eu já estou a pensar no inverno, e óbvio que isto é só mais para o meio da estação, porque ela acaba por ser uma t-shirt, portanto não vai dar mesmo para o inverno, ok, apesar de ser malha, mas para mim a estação é ótimo. E é simplesmente uma camisola de malha preta, tipo t-shirt de malha preta, e depois tem aqui um molho de lantejolas perto do corte do pescoço. E pronto, e vai-se difundindo. E eu achei muito gira. Acho que é tipo, é um bocadinho mais do que uma t-shirt, estão a ver? É um bocadinho mais do que uma t-shirt de malha. Não sei, gostei. E depois vi que ela estava a R$29,95, mais uma vez, que é da coleção Zara Knit, que é as malhas deles que são ótimas. E eu comprei também a R$3,99, ou seja, com duas peças, custou-me 7€ e qualquer coisa. E portanto, isto eu comprei nos saldos. Eu não sei se ainda há alguma destas peças no site, mas se estiverem eu vou deixar na caixa de descrição em baixo. Principalmente é que me dá aula das pérolas, eu estou completamente apaixonada. Eu tenho em branco, rosa bebê e em preto. Depois da Shein tenho um kimono e mandei vir umas calças que já não as tenho comigo aqui, mas vou linkar na caixa de descrição em baixo. O kimono está aqui. Mandei vir este kimono e vocês sabem que eu adoro kimonos, não sabem? Eu sou bastante obcecada com kimonos, adoro. E eu achei que isto era um bocadinho diferente dos que eu tinha, porque todos os kimonos que eu tinha, ou que tenho neste caso, são todos muito mais aquele tecido floaty, aquele tecido muito fininho, mesmo de verão, que parece que não temos nada por cima de nós, é só para dar um extra vá vá vum. E este é, tipo a fingir que é veludo, mas é um veludo rente, não é aquele veludo esquisito, sabem? E tinha este floral. E eu no início estava com um bocado medo de encomendar, porque eu não sou assim tanto de florais quanto isso. No entanto, eu achei que isto era completamente a minha cara. E I love it, estão a ver? E é um kimono mais quente do que a maior parte dos kimonos que eu tenho. Ou seja, é aquele kimono que eu posso perfeitamente usar quando estiver em meia estação, tipo primavera, outono. E depois de o usar, depois de o pôr, achei que era totalmente a minha cara. Apesar de quando eu o encomendei e vi no site, pensei, se calhar isto é um bocado cortina da avó. Mas não, adoro. Se calhar, se calhar para muita gente é. Mas eu gostei muito dele e até fica bem com este top. Portanto, se calhar vou deixar. E estou com a noite apaixonada, adoro as mangas, são mega kimono. É aquele comprimento normal. No entanto, eu vou deixar, como todas as roupas que eu comprei, vou deixar eu a usá-las. Por fim, passando para as... Comprei uns óculos de sol daqui, novos. Eu tinha três pares daqui e o meu carro foi assaltado. Ou seja, perdi todos os meus óculos daqui. Os únicos que safaram foram os da Skinny Deep. E era porque estavam... A burra sou eu, porque eu não devia deixar óculos de sol no carro. É mesmo a chamar para roubar. Bem, no entanto... Bem, os únicos que safaram basicamente foram os da Skinny Deep. Que eram os únicos que eu tinha na minha mala. Portanto, eram os únicos que eu tinha. Depois de perceber que me tinham assaltado o carro e que eu tinha perdido os meus três pares de óculos daqui. E nenhum deles eu encontro para venda. Que é uma porcaria. Decidi que, já que estavam a acontecer os saldos, eu decidi encomendar um par. Porque agora eu só tenho os da Skinny Deep e estes daqui. Pronto. Encomendei estes e estavam em promoção. Eles custavam 57, acho eu. E eu encomendei por 18 euros. Me loves it. São bem diferentes dos que eu tinha, mas... Me gusta. Tenho outros no meu carrinho que gosto muito também daqui, que estão em saldos. Para quem gosta de óculos de sol daqui, ou se calhar tem um bocado de medo... Ou para quem quer comprar pela primeira vez e não quer dar os 50 e tal euros que eles são, eu aconselho a comprar nos saldos, nos sales de asos. Porque os sales de asos, os óculos daqui muitas das vezes ficam a um preço inacreditável. E estes eu comprei-os por 18 euros, e eram 56. E mesmo os outros três que eu tinha, excepto um par que eu comprei a preço full price, tipo o preço total original dele, os outros dois que eu tinha, eu também comprei assim estes preços mais ou menos, tipo perto dos 20 euros, quando eles eram 50 e muitos. E portanto estou bastante in love com estes óculos. Eu adoro os óculos daqui. Só houve uns que eu tive problemas, que se partiram muito facilmente, mas de resto todos os outros eu gosto bastante. São meio termo, não são tipo óculos de luxo com uma qualidade que se nota só de ver, mas também não são do mais barato que há. É um meio termo, e eu acho que para o meio termo que eles são, é um preço justo, principalmente se for em sale. Se for em sale, é um achado mesmo, é um bom negócio. Depois, comprei também na ASUS, e não tenho aqui para vos mostrar, porque a t-shirt está para lavar, mas eu usei-a no meu vídeo passado. Uma t-shirt de cor-de-rosa, que dizia J'adore. Eu tinha comprado em branco, mas depois percebi que havia uma cor-de-rosa, então eu enviei a branca, devolvi a branca para trás, e pedi a cor-de-rosa. Eu usei num do meu último vídeo, e eu estava a usar um batom vermelho, ou seja, eu devo ter mexido na boca, ou devo ter passado com a mão na boca, e sujei a camisola com batom. Ou seja, a camisola agora está para lavar no entanto, eu vou deixar um clipe meu a usar a camisola, mas é muito simples, é uma t-shirt de cor-de-rosa simples, que diz J'adore vermelho. Simples, já não me lembro qual é que é a marca, acho que é burro, not sure, mas eu deixo, como sempre, os links na descrição, e depois encomendei estas calças, completamente de inverno. Mas eu adorei ver na modelo, também não me desgosto de ver em mim, daí ter ficado com elas. Não era uma necessidade, let's face it, é mais aquele tipo de calça, tipo, calça, não é uma calça para ir trabalhar, não é uma calça para ir a um sítio fancy, é uma calça tipo fato de treino, para andar por casa, ou para ir ao supermercado, ou para ir dar uma volta, sabem, descontraída, calça descontraída, que eu ando muito numa onda de calça descontraída, eu não tinha opções de calças descontraídas, e cada vez que tinha que me vestir para ir, tipo, ao supermercado, ou para ir deitar o lixo, ou para ir, sei lá, a casa do meu pai, que é muito perto da minha, sabem, aquele tipo de coisa, só de pensar em pôr umas calças, umas skinny jeans, que é o que eu costumo usar, ficava sempre tipo, poça, porque é que eu não tenho umas calças tipo, fato de treino, e então, agora numa de comprar esse tipo de calças, porque é a coisa mais confortável de se pôr, a coisa mais confortável de se tirar, a coisa mais confortável de se andar, e dá sempre aquele ar, bue, relaxado, que eu gosto, e eu gostei muito destas de veludo, eu tinha visto originalmente, iguais a estas, aliás, o mesmo modelo, em verde caqui, mas depois vi estas azul noite, e amei, melhor, eu já andava do anelas, e elas foram para sale, e eu comprei para aí a 16 ou 17 euros, assim uma coisa, são mega relaxadas, têm a risca de lado, mesmo artefato de treino, e têm uma cintura mega elástica, mas são a coisa mais confortável de sempre, e têm um bolso atrás, which is very good, são quentes, ok, isto não é uma calça que posso usar nesta altura do ano ainda, no entanto, é no outro ano inverno, acredito que eu vou usar isto um monte de vezes, para ir comprar o que é que seja, e estas são da Vero Moda, e as minhas são no tamanho M, e o M é um tamanho muito grande, ok, porque isto é muito elástico, portanto, é o meu tamanho, ok, e agora as calças, e acho que é isto, espero que tenham gostado, acho que não tenho compras nenhumas dos últimos tempos, assim, não foi um rolo muito grande, eu até tenho andado bastante calminha em termos de roupa, tenho um bocadinho de mais maquilhagem para vos mostrar, ou cosmética neste caso, mas espero que tenham gostado de ver este vídeo, espero que tenham gostado de algum dos itens, eu sei que foi assim um bocado, poucas peças de cada marca, do género, duas da China, três da Asus, cinco ou seis da Primark, e duas da Zara, e duas da Epines, porque foi assim um bocado all over the place, não foi tipo, um sacalhão gigante de Primark, nem nada, mas queria só partilhar convosco as últimas compras que eu tenho feito, até porque eu tenho apanhado bons deles, e é mais por isso também que eu estou aqui a partilhar, não só porque eu adoro ver estes vídeos, mas porque vocês também parecem gostarem destes vídeos, e eu gosto sempre de, principalmente na altura dos saldos, eu gosto sempre de vos mostrar as coisas que eu tenho apanhado a preços inacreditáveis, para vocês também poderem aproveitar de alguma forma, e também, assim um bocado para sugestões, Rita e se fica-te mal, Rita e se afixe, Rita não, Rita muda, Rita olha isto, que é o teu género, e se calhar é melhor, e pronto, no geral é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.